Opa! Fala aí, Elite Clássicos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Exu, e eu estou de volta com The Legend of Zelda Oracle of Seasons. É, meus camaradas, nas duas últimas semanas eu não consegui gravar, por causa do que houve um problema de energia elétrica, cara, aqui no Rio de Janeiro, quase três semanas sem luz, e eu até tinha, mas tava aquela luz fraquinha que desligava o computador toda hora, sabe? Eu não conseguia gravar e tava calor, calor de quarenta graus, e eu não consegui fazer absolutamente nada durante essas semanas, mas estamos aqui de volta. Tudo certo dessa vez, vamos lá, mais um sabadão. É, vamos então fazer o que tem que ser feito, tem que ir pra uma certa dungeon. Agora eu esqueci o nome da dungeon. Mas eu sei o caminho, eu sei o caminho. Eu espero que eu não esteja muito perdido pra... Ok. Enfim. Deixa quieto. É, deixa eu pegar minha semente de pegas, eu tô andando bem lentamente aqui. Caraca, eu só tenho doze. Eu gasto bastante essas sementes, né? É porque elas são muito boas. Elas são úteis. E olha aqui, o máximo que eu posso carregar é 99. Eu vou ter que fazer a caverna do herói depois também. A caverna... A dungeon extra. Eu nem lembro o que a gente ganha lá, mas... Eventualmente eu vou pra lá. Ok, tem uns piratinhas. Tá, eu tenho que subir ali. Eu não sei se vai perder. Eu não consigo passar por aqui. Eu preciso colocar verão, né? Ok. Ah, o fantasminha. Ah, eu ganhei um código dele, né? Pra eu levar de volta pra labrina. Eu até esqueci disso. Não, 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 não. Eu já anotei esse código dele. Ele tá armazenado no livro da Farore. Tá, já entendi, já. Vem aí. Quando eu encontrar mais NPCs de códigos, aí eu volto lá. No Aegis. Pra eu colocar mais códigos lá e trazer os outros pra cá. Vamos lá, vamos colocar aqui pro verão. Esse aqui é primavera. Esse aqui é verão. Ok. Ok. Ok, o cemitério. É, a próxima dungeon. Vamos lá. A crypta. Explored Crypt. É, exatamente. Vamos lá. Super dungeon. Essa dungeon é complicada, hein? Essa dungeon é complicada. E ela é x de caminhos. Não sei como é que eu vou fazer pra encontrar os caminhos, não. Até porque... Não lembro como é que se faz essa dungeon. Ok. Corujinha. Vamos pedir uma dica dela. Sempre que eu me sentir perdido, eu posso fazer isso. A fonte da maldição está escondida na escuridão. A fonte da escuridão... A maldição está escondida na escuridão. É, eu sei. Tá escuro. Isso é medium pro acender ali. Só que eu tenho que chegar num local mais alto ali. Caraca, tá escuraço. Não consigo ver nada. Ahn... Saia antes que o fogo se apague. Senão... Senão... Senão eu sou expulso da sala. Eu acho que é isso que acontece. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo explodir isso aqui. Tá, eu consegui. Nossa, ele me colocou pro início da dungeon. Ok, mesma coisa. Isso aqui é parar muito... Muito fácil, né? Tá, eu consegui uma bússola. Tá, eu consegui uma bússola. Peraí... Ah, não vai dar tempo. Hum... Estranho, né? Parece que tem um caminho aqui pra cá. Não, não é o caminho que eu tô falando. É um tesouro. A fonte tá na escuridão. Deixa eu ver que é uma coisa. O estilo ainda não consigo acertar ali, né? Aparentemente eu tenho que vir de cima. Como é que eu vou fazer isso? Não, não. Peraí, deixa eu ver que é que eu vou pegar aqui. Ah, não é você? Que eu consegui desterir esses caras. Não sei se eu consigo empurrar esses blocos. Acho que não. Hum... Tem uma porta trancada ali. Deixa eu ver se não tem uma... Parede pra destruir aqui. Acho que não. Opa. Não, não é não. É só o som do boomerang batendo. Normal, é normal. Ok, agora eu definitivamente não sei como prosseguir aqui. Realmente não tô lembrando. Tá, provavelmente tem a ver com aquela sala com aqueles blocos. Escuros, né? Na sala escura, perdão. Talvez alguma coisinha que eu consegui empurrar aqui. Não sei. Não dá certo. Ah, era pra eu ter vindo aqui. Consegui, passei. Eu não tinha visto essa passagem aqui. Erro meu. Erro meu. Erro meu. Agora sim eu posso abrir aquela porta. Ok, ok. Vou pegar minha semente de Pegasus. Pra eu ir mais rápido. Desculpa. Eu já tenho essa parte aqui. Deixa eu ver. Tem algumas coisas interessantes aqui, eu acho. Tem um ladrilho suspeito ali. Eu acho que eu... Não sei se tem uma parede que destrói. Vai aparecer um baú. Ok. Anel. Ok, aqui eu tenho que acender aquelas tosas. Tentando quebrar minha maldição. Não seja bobo. Eu não vou permitir. Ah. Ok. Peraí. Parece um fantasminho aqui. Nada mal. Mas eu não vou pegar tão leve da próxima vez. Aí eliminando aquele fantasma. Aqui já fica livre, né? Tá. A maldição. Tá. Tô observando aqui. Deixa eu só pegar a minha luva. A minha luva. O meu bracelete. Aliás, nesse jogo não tem a luva, né? A manopla, sei lá. Da força. Tá. Tá, eu consigo matar esses bichos com o Boomerang. Ou com a Big Gauron Sword aí. Eu acho que eu vou ter que colocar essas estátuas em cima do botão. Mas eu vou matar tudo? Elas vão respawnar mesmo? Ah. Olha só. Essa estátu é... Não é viva. Se assim eu posso dizer. Mais semente pega, né? Quanto mais, o melhor. Quanto mais, o melhor. A plataforma me trolou, hein? Só porque eu fui pisar nela, ela saiu. Eu vou precisar da manopla aqui da... Magnética. Ok. O chão que quebra. Cuidado. Errou. Caramba. Instinto superior. Ih, rapaz. Essa dungeon... Essa... Esse puzzle aqui é... É do escape... É do escape rota, hein? Cada botão que eu piso vai movimentar uma linha dessas estátuas. Deixa eu só fazer uma demonstração. Se eu pisar aqui... As estátuas, ó. Elas vêm pra esquerda. E se eu pisar aqui, elas descem. Eu tenho que empilhar elas, todas as estátuas, em cima dos blocos verdes. Azulejo verde. Então como é que eu vou fazer isso? Cara, tem uma ordem isso aqui, mas eu não lembro. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso. Eu já comecei errado. Tá, eu posso sentar de novo aqui, ó. Tô pensando. Deixa eu puxar esse pra cá. E se eu puxar esses dois pra baixo. É puxar esses pra cá. E agora é esse daqui. Ok. Ganhei uma chave. Agora eu vou ter que voltar. Eu, tecnicamente, não consigo passar por ali. Ali na direita. Eu tenho certeza que os speedrunners conseguem, mas eu vou tentar não quebrar essa sequência. Será que tem mais semente de pegas aqui? Olha só, eu posso ficar farmando aqui a semente. Peraí. Se eu entrar na escada e sair de novo, aí reseta. Aham, olha só. E eu querendo mais semente de pegas. Eu não vou ficar farmando muito não, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Certo? Ok, tem um trampolim ali, uma porta trancada. O que eu vou fazer com esse trampolim? Tá, eu não consigo mexer em nada aqui por enquanto. Porta trancada ali na direita. Ah, não me expulsa. Caraca, por início da dungeon? Sério? É, ali não tem como eu passar mesmo agora, né? Paciência. Aliás, eu acho que... Eu já derrotei o primeiro fantasma, acho que a maldição dele não ataca aqui de novo não. Aí, ó. Vai, 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 vai. Então, ao invés de eu mexer nesses blocos... Deixa eu explorar por aqui. Vamos ver o que a gente encontra. Peraí. Nessas áreas aqui. Apareceu um trampolim. Eu acho que eu já sei onde isso aqui vai sair. Eu não tenho certeza se é lá na entrada, mas vamos ver. No andar que eu estava anteriormente... Não, não é. Olha só, eu tenho que empurrar esse bloco um... Um pra baixo, dois, três pra baixo. Vamos lá. Daqui. Então já está meio um, né? Não sei se é assim. Três. Aqui, mais ou menos. Vamos ver. Ah, funcionou. Taca uma chave ali. Excelente. Agora vamos ver o que tem aqui na direita. Ah. Tá, eu vou precisar... Tirar aquela bolinha magnética dali, né? Mas eu não consigo fazer isso agora. Pô, lá vai eu de novo... Mexer com esses bichos. O verdadeiro era esse, né? Ah. Mudou. Ah, sim. O verdadeiro é o último. Essa é a verdade sobre esses bichos. Olha só. Vou fazer um toquinho aqui já. O último é o último que fica vivo. E não for destruído. Esta é o que eu posso empurrar. Ok. Fazendo progresso. Olha. Olhando pelo lado positivo, eu posso recarregar mais também de Pegasus de novo. Né? E agora eu posso abrir aqui, né? Conseguir a chave. Aqui tem mais um localzinho com o Fantasma Minha. Vou pegar aqui mais sementes. E se eu derrotar ele, eu vou poder prosseguir. Ih, tá apagando muito rapidamente. Vou precisar de sementes de Pegasus. É por isso que o jogo tava me dando sementes de Pegasus, hein? Tá, vou fazer o seguinte. Coloca o estilingue de fogo, né? Com sementes de fogo. E... Ahn... Eu na bolsa, eu pego as sementes de Pegasus. Ok. Assim não dá tempo de apagar. E aí? Ele vai vingar a irmã dele, alguma coisa assim. Esses fantasminhas, se eu não me engano, eles são aqueles lá do Ocarina. Daquela... Da anjo da floresta e tal. Ah, querido. Falou não sei o que ali. E é isso aí. Tá, aqui já não tem mais a maldição do Fantasma. Eu posso seguir normalmente. Tá, bloquinho trancado. Vejamos... O que eu faço com esses caras aqui? Eu posso puxar eles com a louva magnética. Ó, e derrubar eles lá embaixo. E era isso que o jogo teria que eu pensasse. Devo apertar isso aqui. Ah, ok. Tá girando ali, hein. Não sei se eu consigo... Meio que... Vamos ver. Não, daqui eu não consigo. Mas aí, tá mexendo ali, ó. Aí eu... Para aqui. Ok. Eu vou precisar da semente de Pegasus pra chegar do outro lado. Na verdade, eu não preciso. Dá pra você fazer um pulo... Bem... Meticuloso aqui pra você chegar até lá. Mas aí... É arriscado, né? Um pouquinho arriscado. Cadê minha manopla? Agora eu não sei. Fica aqui. Eu não sei porque eu quero fazer isso aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó. Ó. Bem na pontinha assim também. E eu acho que isso aqui é fazer de um jeito que o jogo não imaginou que eu faria. Eita, vou ir muito longe. Bom que essa dungeon só tem três andares. Aí eu vou cair aqui. Eu acho que não dá pra fazer nada aqui porque essas portas estão trancadas. Olha só. Eu consegui cair no chão. Beleza. Tá. Abriu a porta ali. Agora eu posso dar a volta ali por cima do trampolim, né? Eu até posso tentar usar uma semente de Pegasus ali. E pular, mas eu não vou fazer isso não. Vou do jeito que o jogo quer que eu faça. Ei. Se as estátuas não respawnarem, então a porta deve estar aberta. Tá, aí ó. Beleza. Tá. Eu só vejo os olhinhos dos... Dos... Dos morceguinhos. Eles têm a mesma cor do background. E aí eu consegui a Hotscape. O pulo duplo. Basta você segurar o botão de pulo que ali... Pula duplamente. Quem jogou o Minish Cap conhece esse item. Esse item existe lá. E ele substitui a pena nesse jogo. Agora eu posso pular bem mais distante. Combinado com a semente de Pegasus, esse efeito aqui fica maravilhoso. E eu não tenho uma... Chave, né? É. Ok. O que que tinha pra cá? Ah, a sala do fantasma, né? Esse trampolim tá me deixando encocado. O que que eu faço com ele? Não sei. Não lembro. Tá, e agora eu tenho muitos caminhos pra seguir. Pra cá, por exemplo? Eu consigo vir? Não, ainda não. Ah, eu não devia ter feito isso. Deia ter saído por aqui. Ah. É um outro caminho pra eu seguir ali. Ah. Ah, eu achei a estátua verdadeira já. E nem foi a última. Estranho, né? Vai ver que é... É aleatório. Hum. Tá uma coisa que eu nunca parei pra pensar sobre essas estátuas aqui. E dá-lhe mais sementes de Pegasus. Nossa. Achei um bom lugar pra farmar essas sementes. Engraçado que a velocidade horizontal... Horizontal não, né? A velocidade do link, ela aumenta se você estiver no ar, mesmo quando você está pulando por cima dessa plataforma. É muito estranho. Eu não consigo explicar muito bem. Uma coisa a mais que você... Você só vai perceber jogando. Tá aí, aqui. Aqui agora eu consigo... Fazer esse pulo aqui, ó. Um pulo meio que diagonal, sabe? Graças a nossa... A nossa capa da Rock. Rock, Rock, Rock. Pra ser a Rock. E eu já vi gente traduzindo... Antigamente, ano passado. Na época lá do começo dos emuladores e tal. O pessoal traduzindo o nome da pena... Dessa pena, a pena de Rock. Não, é pena da... Rocha. Mas não. Não é Rocha, né? É Rock. Rock é... Aparentemente é um pássaro. Em alguma mitologia por aí. Agora... Eu não sei. Eu não manjo muito das mitologias, mas... Isso aí, né? Tá, agora eu posso pegar esse baúzinho aqui. É uma chave. Aí tem a ver, né? Um pássaro. Voa e tal. Pula duas vezes. Acho que foi disso aí que a Nintendo tirou essa ideia. Aliás, quem criou esse jogo aqui foi a Capcom. É... Incrível que pareça, os oráculos foram feitos pela Capcom. Não pela Nintendo. Ou seja, a Nintendo terceira usou, né? O desenvolvimento desses Elders. São os oráculos. Os dois oráculos. E... Miniscape que também foi feito pela Capcom. Se eu não me engano, o For Sword também. Agora eu não lembro. For Sword de Game Boy. E não o... O de GameCube. Tá, e aí? Eu tenho um Trompulhém. Pra subir, mas eu tenho outras áreas aqui também, né? Eu acho que não tem nada aqui pra mim, mas... É, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. O meu objetivo era pegar a chave. Olha só, eu voltei pra cá duas vezes, achando que ia ter alguma coisa e não teve nada. Então, ok, então. Ah! Agora eu tenho que lembrar. Onde tava aquela... Aquele bloco fechado, aquela fechadura, né? Não era no segundo andar? Não, não era. Já é a terceira vez que eu vou... Quarta vez que eu vou resolver esse puzzle do... Nem sei. Já até perdi a conta. Deve ser uns cinco já. Essas estatais aqui... Oh! Já achei, já. Que bom que eu não preciso matar tudo. Ah, esses inimigos largam bombas, olha só. Eles também são fracos contra bombas. Agora eu já devo ter todas as sementes de pegas que eu preciso, né? 74. É mais do que eu preciso. Tá, onde tinha a sala trancada? Eu lembro, por aí em algum lugar. Tá, eu acho que a gente tem que descer mais um nível aqui. Aham. Pera aí. Esses ladrilhos, eles vão incomodar. Se eu tivesse com... O anel... Que permite que eu... Caminho por aí, assim... Pisar no chão quebrado e derrubá-la, né? Porque esse chão que tem uma mancha ali, ó... Ele cai. Se você pisar nele e ficar pisando nele, ele vai desabar. Você já era. Meio que fez uma maracuta ali, pra poder passar dali. Ah, eu tenho que matar aqueles bichinhos daqui, ó. Pera aí. Vamos jogar umas bombas ali, pra você conseguir matar eles. O outro tá muito longe. Mudorme, né? O nome desse bichinho. Tá, abriu uma porta ali, mas não aconteceu nada. Ok. Já já entendi o que tem que ser feito. Tem que dar uma volta aqui. Obrigado pela fada. Cuidado com o chão, que esse chão desaba. Se você ficar parado ali muito tempo, você cai. E se machuca. Tá, aqui o jogo tá me dando sementes de pegas. Ele quer que eu combine a semente com a pena. Olha só como é que o Link voa longe. Bem legal, né? E aqui é o miniboss. Ah, são os dois fantasmas. Nos encontramos novamente. Vai quebrar a nossa maldição, ou vamos quebrar você. Só o tempo irá dizer. Tá, os fantasmas vão tentar apagar as luzes. E se isso acontecer, eles vão me expulsar daqui. Eu não posso deixar. Enquanto eu luto com ele. Não, nunca. Eu voltarei para... Ah... Maldiçoar você. Sei lá. Ah, eu não quero. Eu não quero ir pro outro lado. Exorcizado com sucesso. Ok. Ah, não. Altas escadinhas. Sei lá qual é a escada verdadeira aqui. Então, vamos pegar essa. Esse aqui tá parecendo a... A última dungeon do... Do Aegis. Um rubiço. Parabéns. O meu objetivo é chegar ali na direita, né? Aqui assim. Ok. Não foi tão difícil quanto eu imaginei que seria. Tem isso aqui girando. Tá. Ok. Eu vou precisar ali de chaves. O que é que eu vou fazer aqui, ó? O barulinho irritante, hein? Ok. Consegui passar pra cá. Aqui, meia na gambiarra. Consegui passar. Ok, ok. Vamos matar esses caras. Tem uma coisa que tá me incomodando. Eu não consegui um mapa, né? Espera aí. Eu nem encontrei ali. Oh, oh. Eu tenho que matar todos os inimigos pro baú aparecer. Ou a chave. Ou o baú com a chave. Eu não sei. Cadê? Cadê? Agora eu posso abrir ali, ó. Oh, oh, oh. Consegui empurrar esses blocos com cedo. Ok. Ali tem uma sequência de botões que eu preciso pisar em ordem. Em relação ao número de estátuas. Número de estátuas. Yeah. Eu vou precisar, então, da minha semente. De Pegasus. Preciso chegar lá ou do outro lado? Vou esperar o efeito acabar. Pra não ter problema. Senão eu vou acabar voando longe demais. Ok. Só por precaução. Pai aí. Um trampolim. Vou ir longe. Vou cair. Vamos ver o que que essa corujinha tem a nos dizer. Embaixo de mim, vermelho. A minha direita, vermelho. Só eu brilharei azul. Debaixo de mim, vermelho. A minha direita, vermelho. Só eu, azul. Debaixo de mim, vermelho. A minha direita, vermelho. Tá, entendi. Então, o puzzle é o seguinte. Se a coruja é azul. Debaixo de mim, é vermelho. A minha direita também é vermelho. Vamos ver se é isso aqui. Aham. Ok. Eu entendi o enigma. Oi. Olha. E a chave do chefe. Ok. Caramba. E eu nem sei onde tá a sala do chefe ainda. Onde estamos? Eu avancei, avancei. Ai, não deu em nada. Tem um baúzinho lá em cima que eu não peguei. É provavelmente o mapa. Tá, mas onde é a sala do chefe? Eu nem encontrei porta nenhuma pra... Pro chefe ainda. Eu não preciso mexer nessas... Nessas estapas. Hum. Agora estou em dúvida. Aparentemente o chefe tá em cima de mim. Tem alguma porta trancada aqui? Vamos ver. Tem. Eu nem peguei o mapa. Ah, esse bicho. Qual o nome dele? Ele aparece no Heroes of the Kingdom. Glioc, né? Ah, Glioc. Morreu. Eee, virou zumbi. Ok. E aí? Eu consigo mais uma essência. Cerejas? Semente da vida, mãe. Essência da natureza da vida começa a... Recomeça quando... Eu não li o resto. Não sei o quê. Os pássaros. E a semente da vida... Para as novas terras. Ok. Poético. Mas eu não peguei o mapa dessa dungeon. Eu sinto que eu não completei ela 100%. Diga, Link. A semente da vida... Me deu força nova. Agora vá para a essência da natureza. Mas dessa vez eu não vejo sonhos. Então eu só dependo de você, Link. Está em algum lugar em Holodron. Boa sorte. É, mas... E o mapa? E o mapa? Ok. Deixa eu ver o que eu consigo fazer para pegar esse mapa. Ah! Aquele... Você lembra aquele trampolim lá no meio da sala? Que eu ia de... Que eu estava enculcado? Que eu falei? É... É ali. Mas como tem acesso ali? Eu estou curioso. Eu quero saber o que que é. Ah, mano. Eu queria descer até lá. Não. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer para poder pegar aquele mapa. Não é possível. Tem tantas estátuas, hein? Acho interessante. O quanto o Game Boy aguenta suportar tantos spreads na tela sem fazer flickering. Se fosse o Super Nintendo ele já estava pitando. Os bichinhos ficam piscando, né? Uma coisa que eu fiquei pensando nessa. Mas o Game Boy não é mais forte que o Super Nintendo. Então como isso é possível? Não sei que tipo de bruxaria eles fazem naqueles consoles antigos. Ok. Esse trampolim aqui. Vamos ver aqui. Ah! É mole. Mole uma coisa dessa? Ó. Só que é o seguinte. Não é tão fácil assim não. Vamos ver aqui. É para colocar esse trampolim onde? Aqui? Deixa eu ver aqui uma coisa. Não. É dois blocos para a esquerda. É que eu também consigo fazer isso. Tá. É só colocar esse cara para cá. Debaixo dessa tocha. Não. Bati com a cabeça. Não. Aqui. Vamos lá. Ah. Não. Não. Também não. Oxi. Onde eu coloco esse trampolim então? Peraí. Não. Não é para cá. Aqui já é alto demais. Aqui talvez? Não. tem que ver quem está aqui. Não é, mas não pode dar sentido aqui. Que seria bom que desde hoje é. Tomo só temos aqui. Agora um pra cima, talvez? Aham! Nossa! O Link deve estar com a cabeça toda doida, toda cheia de... Galos na cabeça, gal... Eita, sai! Esse é o mapa. Ai, ai, eu consegui o mapa. Ai, ó. Dungeon 100% feita. Só pra dizer que eu peguei tudo. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Uma dungeon. Foi divertido. Foi bom estar de volta. E eu espero que a partir de agora eu não venha a ter mais problemas com a energia elétrica. É, pois é. Eu acho que eu não vou ter mais não. Não sei. E... Ai, sabe? Vamos estar aí de volta aqui na Elite. Postando novamente mais um episódio de Zelda. E a gente já tá quase zerando esse Zelda aqui, hein? Tô quase zerando ele. Eu quero pegar os códigos restantes. Passar pro ex e trazer outros códigos de lá pra cá. Pra aí a gente enfrentar o Anox e depois liberar aí o final secreto, né? Que você ganha ao finalizar os dois games conectados. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Meu canal tá aí na descrição. Canal Games Oessu. Eu sou o Oessu Drazo. Ou Oessu, se vocês quiserem me chamar assim. Melhor. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê num próximo vídeo. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.